Boa tarde, galerinha orquidófila, apreciadores da orquídea, mais uma vez aqui no vídeo. Vamos falar um pouquinho de Catleia híbrida. Eu escolhi uma variedade muito antiga, muito famosa, que é a Catleia luminosa. É um híbrido de Doviana áurea com tenebrosa, uma planta muito antiga, um híbrido muito antigo, que nós refizemos, um colorido ímpar. Eu quero estar falando um pouquinho desta planta neste vídeo. É uma planta de cultivo muito fácil, híbrido primário, mesmo a Doviana áurea sendo uma planta de fisco, a gente hibridou com a tenebrosa, ficou uma planta de fácil cultivo. E eu vou estar falando um pouquinho sobre esta planta. Uma planta de colorido ímpar, ela varia um pouquinho colorido, essa cor amarelada, cobreada, varia um pouco para a tonalidade um pouco mais escuro, um pouco mais claro, uma variedade bem legal. Ela floresce muito precoce, com duas, três, quatro, até cinco flores por haste. Ela começa a florescer de outubro e vem florindo até os meados de março, abril. E se bem cultivada, ela chega a dar mais de uma vez por ano numa brotação. É uma planta de cultivo muito simples, muito fácil, que você deve estar cultivando da seguinte maneira. Casca de pinos número três, mesma coisa, com um pouquinho de carvão. O vaso pode ser tanto plástico como vaso de barro. Eu aconselho, se for vaso plástico, você usar o vaso novamente com o cone. Um vaso que ajuda a secar o substrato, porque como a maioria das orquídeas, elas não gostam de estarem dormindo com o substrato molhado, apodrece a raiz e consequentemente a planta começa a apodrecer. Então uma planta que se cultiva muito simples, num vaso, num cachepó, pode ser amarrada em árvore, uma planta muito rústica. Não há necessidade de ambiente protegido. Claro que se você colocar num ambiente protegido, você consegue controlar melhor a água, mas ela pode ser cultivada embaixo de árvore, pode ser cultivada em estufas, pode ser cultivada em telado. É uma planta que adubação muito simples, vou estar falando num próximo vídeo sobre adubação de catleias. Ela não requer maiores cuidados. Você pode cultivar ela do norte do Brasil até o sul. Ela não requer muitos cuidados específicos. Precoce, como eu disse. Floresce uma durabilidade em média de 15 dias, com um colorido bem legal. Enfeita muito bem a sua casa. Igual, como eu disse, uma planta que se bem cultivada, ela entossera rapidamente, com lindas floradas, abre muitas frentes. Então você acaba tendo um vaso com duas, três, quatro frentes em um curto período de tempo, florescendo com duas, três, quatro hastes, enfeitando muito o ambiente, alegrando bastante o ambiente. Aqui está uma planta já a ponto de começar a desabrochar, a florescer. Pode ver, primeira floradinha, ela ameaçou aqui atrás, já com três botões, já vai estar abrindo entre amanhã e depois. Muito, muito simples o cultivo. Nós nem estaqueamos ainda. Uma planta, pode ver, tem cinco bulbinhos. A planta já vem com três botões. Aqui uma planta também juvenil ainda, já com duas flores muito bonitas. Planta pequenininha. Aqui também, primeira floradinha, planta pequenininha já, com três flores, muito compacta no vaso. Aqui ainda fica mais um ano tranquilamente. Como eu sempre venho dizendo, orquídea não gosta de vaso grande. Então sempre vasinho meio apertado, para que a tua planta possa se fixar bem, ter um enraizamento bem legal, bem firme, bem forte e uma florada exuberante. Galerinha, é isso daí. Fui falando dessa planta, nós temos ela ainda disponível em nosso site, se você precisar. Quem comprar agora nesses meses de fevereiro, março, é possível ainda que você possa receber uma planta com espato ou com botão, dependendo da disponibilidade. Mas é uma planta que bem cultivada, floresce muito fácil. Ela é difícil de pegar doença. Uma planta bem legal. Vale a pena ter na nossa coleção. Uma planta muito antiga e que vale a pena. É isso aí. Até o próximo vídeo e até mais. Não esqueça de visitar a nossa página www.orquidario4e.com.br. Curte lá, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar lançando até o final do ano muitos vídeos. Estamos com o projeto de estar lançando pelo menos uns 100, 150 vídeos até o final do ano. Se inscreve lá e aprenda mais um pouquinho junto com a gente. Beleza? Até mais e um forte abraço a todos.